E nós temos recebido aí muitas reclamações em relação ao transporte público dos alunos que estudam na Escola Fernando Correia, aqui de Três Lagoas, né? Desde o início do ano letivo, eles estão estudando no prédio da Faculdade AEMES, enquanto a Escola Fernando Correia passa por reformas. Mas o transporte desses alunos aí para AEMES está bem complicado, tem gerado aí muitas reclamações. O número de alunos que têm utilizado o transporte público para ir até a Faculdade AEMES no período da manhã e à tarde é grande. São mais de 500 alunos utilizando os ônibus circulares. Além disso, muitos pais e alunos também reclamam da falta de segurança em relação ao trânsito em frente a AEMES. O diretor de trânsito, Flávio Tomé, falou sobre essa situação. Nós estamos praticamente diariamente lá em frente da AEMES, tá, Ana? Eu quero deixar claro aqui que o ano passado eram 34 alunos da Escola Fernando Correia que utilizavam o transporte coletivo. Esse ano foi para 589, então foi um aumento de praticamente 550 usuários a mais. Nós estamos organizando a fila, colocando mais ônibus, analisando, ver o que a gente pode fazer. O governo do estado, o representante, esteve aqui na quinta-feira, nós fomos lá no local, analisamos, vindo. Eles estão fazendo algumas propostas também para ajudar a gente nessa questão. Nós estamos analisando o que seria melhor para tentar facilitar para esses alunos e para esses pais, né? Que a gente sabe, que a gente já teve a sinalização que essa obra do Fernando Correia deve durar até o final do ano. Então, esse ano inteiro será dessa forma. Então, não adianta a gente fazer um tapa-buraco, tem que ser uma solução que dure o ano inteiro. Acredito que mais essa semana, no começo da outra, a gente tenha uma solução para esse problema. Algumas medidas já foram tomadas, como a disponibilização de agentes de trânsito em frente ao prédio da faculdade. Os agentes estão indo para lá praticamente todos os dias, tá? Essa escola AEMES, foi assim, nós fomos pegos de surpresa com essa situação. Não foi uma coisa que foi planejada. A lista de alunos chegou para a gente no dia 17, 18 de fevereiro, praticamente na véspera do carnaval, na sexta-feira, três horas da tarde. As aulas já começavam na próxima quinta-feira, tinha um carnaval no meio. Nós fomos lá, conversamos com a Marisette Bazé, passamos que era impossível a gente atender aquele dia. Ela conversou e conseguiu assistir as aulas para o dia 6. Nós tentamos melhorar um pouco, ver o que a gente conseguia e aí nós começamos a atender. Mas é aquela, estamos trabalhando dia a dia buscando soluções. Acredito que cada dia que passa está ficando um pouquinho melhor, as crianças estão entendendo mais a situação, como andar de ônibus, tá? Porque muitas dessas crianças nunca tinham entrado num ônibus de transporte coletivo e foi a sua primeira experiência. Então, acredito que dia a dia nós estamos conseguindo melhorar. E com a ajuda do governo do estado, a gente espera resolver esse problema, pelo menos até agora, no final do mês, já está resolvido isso para os próximos meses, até dezembro, funcionar redondo.